Agora eu vou falar com o Altair Magaim. Muito bom dia, Altair. Bem-vindo aqui ao Santa Catarina no Ar mais uma vez. O Altair, que é comentarista político, vai falar sobre o fim das agências regionais. Depois disso, o governo do Estado, ele está organizando agora uma nova forma de contato com os municípios, né, Altair? Queria que você comentasse um pouquinho como vai ser esse contato, o que se está estudando no momento. Pois é, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos que acordaram cedo e nos prestigiam com a sua audiência. Pois é, depois do fim das SDRs, das ADRs, agora Santa Catarina tem os NGCs. Mas o que é isso? O que são esses NGCs? São os Núcleos de Gestão de Convênios, que foram criados por meio de um decreto nesta semana. Serão 21 NGCs, cada um com dois servidores públicos do Estado, que vão trabalhar em cada uma das 21 associações dos municípios. Os servidores, eles serão diretamente vinculados à Central de Atendimento aos Municípios, que é uma estrutura que já foi criada dentro do âmbito da Casa Civil e vão cuidar principalmente aí da gestão de convênios, aquele repasse de dinheiro entre Estado e municípios. O Executivo entende que este será o braço do governo nas regiões e a promessa é que seja mais eficiente, mais moderno e mais econômico que o modelo de descentralização anterior, que começou lá atrás com o Luiz Henrique da Silveira, então no PMDB. Bom, essas agências, sem essas agências regionais, o governo do Carlos Moisés, do PSL, procura uma reaproximação com os municípios, aí agora sim por meio das respectivas associações. Altair, e sobre a questão do duodécimo da saúde, a questão está no Supremo Tribunal Federal, só que está demorando. É, e essa demora está aí deixando um pouco desconfortável o governo do Estado. A demora é da Procuradoria-Geral da República em dar um parecer na ação direta de inconstitucionalidade desse que está sendo chamado aí do duodécimo da saúde. Isso está incomodando o governador Carlos Moisés que recorreu. O que diz essa lei? Que todo mês, até o dia 15, o governo do Estado precisa repassar os recursos específicos para a saúde. O temor do governo é que essa imposição, ela provoque um engessamento do orçamento e que possa faltar dinheiro em situações de emergência. Esses são trechos da petição encaminhada ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da ação que foi ajuizada lá atrás, em fevereiro, pela Procuradoria-Geral do Estado. Também, nesse mesmo pedido, já foi feita a solicitação de uma liminar para suspender os efeitos da lei antes mesmo da análise em plenário. A defesa catarinense alega que houve uma intromissão indevida do Legislativo na competência do Executivo de organizar as despesas públicas. Altair, e para fechar, nessa semana você já falou de movimentações partidárias. E tem mais, tem mais movimento aí acontecendo. A política raiz, né? Política dos partidos. E essa movimentação, então, no PSD, que não estaria, pelo menos, aí no foco, essa é a frase, essa é a expressão aí usada pelo ex-governador Raimundo Colombo, para assumir a presidência catarinense. O ex-governador afirmou que tem outro trabalho, mais amplo, em âmbito nacional, mas que, de qualquer forma, estaria disposto a ajudar, a estar junto. A bola da vez para assumir o PSD é o deputado estadual Milton Obos. Isso depois que o Gelson Merizio, nessa semana, como tu disseste, né, Vanessa, anunciou aí oficialmente a sua desfiliação. Já no PSB, o também deputado estadual Laércio Schuster, está sendo sondado pela Cúpula Nacional para assumir a presidência estadual. O deputado Schuster, ele está sendo visto como alguém que teria trânsito, tanto entre os grupos, aqueles integrantes que estão saindo, quanto os que pretendem ficar no PSB, aí depois do desembarque do Paulo Bornhausen, que deve estar indo para o Podemos, né, depois da saída do Bornhausen e de todo o grupo político no seu entorno. Então, o Schuster ficaria aí como alguém importante para estancar uma debandada maior dentro do PSB. Por hoje é isso, Altair. Bom dia para você e até mais, viu? Obrigado e bom dia.